Fala pessoal, eu sou o Pirata e no vídeo de hoje continuando aqui com a nossa série do Dinossauro World Mobile aqui no Roblox. E bom meus queridos, hoje eu estou aqui na tela inicial do jogo, eu quase nunca estou aqui, mas eu estou aqui para vos mostrar uma coisa. Eu estou aqui com alguns dos dinossauros pagos para jogar e para mostrar para vocês. Eu vou jogar aqui com o Gdacoraptor, o Baryonyx e o Tiranossauros, certo? Lembrando que esta não é a minha conta, certo? Foi o inscrito aqui do canal que me emprestou a conta, eu quero agradecer muito a ele por isso. E também ele está a fazer um projeto junto com um amigo dele, de um servidor no Archotec. Eu vou falar isso melhor num vídeo de Archotec que vai sair, mas por agora para quem já quer ir lá seguindo vai estar aí embaixo. Mas então bora lá, vamos começar aqui a sobreviver com o Tiranossauro, então bora lá. Ok, eu deixei de nascer aqui no deserto, como vocês veem eu estou de Tiranossauro, Marolinho, que da hora. Que da hora. Oh não, tem Angry 2. Tem até dois sons diferentes. Eu nunca sabia. Ai, está aqui um Triceratops. E o Triceratops? Eu consegui atacar um Triceratops, mas não sei se eu quero. Não, 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 não. Mano, esse Triceratops está muito atrás de mim. Ah, mano, sai fora. Ameaça. Não, 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 não. Ok. Está bom, está bom, está bom. Bem, como eu acho que neste episódio eu vou jogar com vários Dinos. Eu vou testá-los aqui e ver como é que eles são. E é isso, eu vou... Nossa, aquele Triceratops, eu não parei de me seguir. Ok. Bem, estou aqui no meio. Tem ali vários carnívoros grandes e... Ok, tem aqui um dinossauro aqui. Sai fora. E tem ali um Carnotauro. Assim, daqui a bocado vou precisar de comer. Pulha, pulha. Eu daqui a bocado vou ter de caçar algum. Bom, bem, vamos aqui beber água. Beba água, meu querido. Beba água. Que triste, mano. Ok, ok. Tem ali um Brachiosaur, se eu não me engano. Eu vou caçar aquele Carnotauro. Ele está atrás de mim. Vem cá. Vem cá. Ai. Uma coisa que eu notei é que eu tiro a Anossauro. Ele dá muito dano, mas ele dá muito rápido. Bem, também não se pode ter tudo, né? Anda cá. Ah, mano, ele está-me a ameaçar e depois ele foge. Pula, pula, pula. É, ele não vai acreditar. Bem, tem aqui um Airbivor. Acho que eu vou atacar o Airbivor, porque eu preciso comer mesmo. Quer dizer, eu não preciso comer assim muito, mas preciso comer, então. Não, não é para veres água. Taca. Ah, anda cá. Eu matei-o sem querer. Ah, mano. Nossa, ok, ok. Vou aqui comer. Mano, se eu matar o outro... Não fui eu. Ah, ok. Ele não está morto, está bom. Ah, não. Ele está morto sim. E o Vuciraptor está-me a atacar. Sai. Ei. Vuciraptor... Ah, estava a ver. Meu Deus, ninguém se mete com um Tiranossauro. Ele é muito forte. Ah, eu estou a comer, certo? Ah, não, mano. Eu meti a comida na água. Agora eu não consigo comer. Não acredito. Anda cá. Isso. Consegui. Consegui. Boa. Pessoal, eu não consigo dizer o nome. Dimorphodon. Ok, agora eu tenho de beber água. Nossa, saiu dali dentro da caverna. Se eu não me engano. Não consigo distinguir os dinossauros neste jogo, pessoal. É muito difícil. Eles são muito parecidos uns com os outros. É difícil de conseguir distinguir. E está aqui uma plataforma. Não sei o que é. Talvez uma plataforma para bugs. Não sei. Ah, se calhar é para ir para aquele lado. Muito gravemente para aquele lado. Daquele lado é a peace zone. Que é a zona de paz. Que não se podem atacar uns aos outros. Acredito que seja isso. Mas bom, pessoal. Vamos lá jogar com outro dinossauro. Agora nós vamos jogar com o Darko Raptor. Então. Bora lá. Bom, pessoal. Agora estou aqui com o Darko Raptor. Eu se ponho outra vez no deserto. Porque eu gosto do deserto. Tá, pessoal. Eu gosto bem. Muito do deserto. O Darko Raptor consegue pular e agarrar no inimigo. O que é muito bom. O que eu acho muito bom. Eu vou tentar caçar algum dinossauro. Não muito grande. Porque o Darko Raptor não é um caçador muito grande. Mas eu acredito que ele consiga caçar já alguns dinossauros maiores. Ele é meio que... Vou ser raptor grande. E muito mais forte, eu acho. Bora caçar este aqui. Será que é uma boa presa? Será que é uma boa presa? Vamos aqui por trás da mata. Para ele não nos ver. Ele já nos deve ter visto, provavelmente. O que é isso? Ele foi para a água. Então, meu amigo. O que é que estás a fazer? O que é que foi, mano? Ele bugou. Ok. Ah, agradece. Eu desboguei. Ai, ai. Ok, ok. Eu não posso deixar que ele me bata. Porque além de ser pequeno, ele dá dano. Além de ser pequeno, ele dá dano. Foi? Bem, pessoal. Eu buguei naquela água, tá? Então, eu acho que é normal. Vamos pular. Vamos pular. Pula. Pula. Todo mundo a pulhar. Olha o Acro. Olha o Acro. Olha o Acro. E aí, Acro? É o Acro, mano. E tem aqui outro dinossaurzinho. Tem aqui um Apossauro. Se eu não me engano. Tem aqui um Triceratops. Tem aqui um Acro pequeno. Eu não sei o nome. Mas parece-me muito um Acro pequeno. Ai! Ai, não. Não vou deixar. Vai. Pula, 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 pula. Não, não, não. Agora estou a matar. Morri. Mas, bom, meus queridos. Vamos aproveitar, então, para jogar com o Baryonyx. Certo? Esse pescador. Eu vou spawnar aqui na Forest. Porque é o mais perto do Pantano. O Pantano é para lá. Tem aqui um Mini Pantano. Mas eu não vou ficar aqui. Eu vou tentar ir para o Pantano. Vou aproveitar e... E aproveitar e comer aqui. E pula, 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 pula. Não, ele vai me atacar. Ele vai me atacar. Ele vai me atacar. Eu sei que ele vai. Eu sei. Eu sei. Eu já sei. Bem, vamos nos dirigir ao Pantano. Porque esse é o nosso objetivo. De um pescador. Como o Baryonyx. O objetivo é ir direto ao Pantano. Certo? Ok. Vamos. Bora, bora. Pum, 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 pum. Ok. Aqui é o Pantano. Tá, pessoal? No Pantano... Este jogo não tem peixes. Tá, pessoal? Eu acho que isto é uma coisa que este jogo deveria ter. Eram peixes. Certo? Eita, eita. Estou a ficar cansado. Ok. Este jogo deveria ter peixes. Ok? Para a gente poder ir aqui. E só os pescadores, como o Baryonyx e os Spinosauros, poderiam caçar. Certo? Era, deveria ser só isso. Está ali um Quegzoclados. Eu sempre erro o nome. Eu sempre erro o nome. Espero que não erro mais. Ok? Lembrando, pessoal. Eu jogo este jogo desde o lançamento dele. E o lançamento dele já é há quase um ano. E ele ainda recebe atualizações. O que é muito bom. Também ainda tem muita gente a jogar. Então, é meio que obrigação do criador. Como tem muita gente a jogar. Trazer atualizações. Certo? Bem, está ali comida. Vamos comer. Eu podia ligar a visão noturna. Mas eu acho que não vale a pena. Porque vê-se bem à noite. Então, vamos comer aqui. Ruão. Comer aqui. Ruão. Anda cá. Nossa, coitadinho. Espera. Ele está vivo. Ah, ok. Ele morreu. Coitado. Fiquei com dó. Fiquei com dó a seguir do matar. Nossa, tem ali um pentaceratops. Tem ali um triceratops. Nossa, tem muito dinosaur aqui. Tem muito dinosaur mesmo. Não me vais atacar, pô, não? Ok. Ele não me vai atacar. Ei, sai. Esta água é minha. Esta é a minha água. Ele atacou. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vai. Boa. Conseguimos. Boa. Protegemos a nossa água. Mas não por muito tempo que eu vou morrer. Vou sentar aqui um bocadinho para descansar. Ai, não. Não, 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 não. Não, não. Ok, estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo. Ai, ai. Estou vivo. Ele vai correr atrás de mim. Não, porquê? Ok, ele desistiu, ele desistiu. Boa, 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 boa. Ele desistiu de mim. Bem, como vocês veem, tenho aqui o Bionics na água. Como ele deve estar certo. Ok, minha vida já está quase na metade, praticamente. Acho que eu já posso voltar lá para tentar comer comida. Comer comida, já. Bem, eu não vou para ali para o meio, daqueles carnívoros todos. De certeza que eu não vou. Ok, não vou. Mas... Eu vou... Opa. Eu não vou atacar o Parasar. O Parasar também não tinha sido remodelado. Sai! Só porque ele sabe que eu estou com pouca vida. Ele me ataca. Tá, vamos usar aqui o... O... Farejar. Bem, está todo mundo com vida. Oh! Sai! Mano, eu não queria matar. Com a certeza. Tá, tem ali um terceiro Atops. Tem aqui um dinossauro bugado debaixo da terra. Neste jogo vários dinossauro bugam, tá? Tem vários bugzinhos, mas também... Eu não vou... Eu não vou culpar porque o criador do jogo... Porque ele teve a iniciativa, né? De criar este jogo tão bom. Muito... Um dos melhores jogos de dinossauros aqui no Roblox, tá? Um dos melhores aqui do Roblox. De certeza. Ok, ficou o dia de novo. Que é bom. Pessoal, agora eu estou aqui no polar e eu estou com o novo dinossauro. O Acrocantossauro. Olhem aqui. Que... Mano, nota-se mesmo que ele é... Que ele era um dos maiores perdedores do seu tempo. Porque... Ele dá medo só de olhar. Certo? Bem. Nossa, tem ali... Tem ali um Carnotaurs. Eu vou tentar... O Carnotaurs é bom de luta até. Então eu vou tentar lutar contra ele para ver... Se... Se... O Acrocantossauro é bom. Ou então não. Vou tentar lutar contra um daqueles dinossauros ali no meio. Para ver se o Acrocantossauro é bom. Aqui. Talvez tentar lutar contra este herbivore aqui. Seria uma boa? É, porque carnívoros costumam caçar herbivores. Anda cá. Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá. Nossa. Vocês veem como é que ele ataca? Ele ataca... Olhem. Ele demora muito tempo para atacar. Oh, se calhar isso não seja assim tão bom. Porque demorar tempo não é muito bom. Matei! Mano, ele ficou... Ok. Ficou a fazer o pino. É justo. Ei! 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 É a minha carcaça! É a minha carcaça... Que eu falei. Isso! Nossa, todo mundo me respeita aqui. Sai! A minha carcaça... Nossa, todo mundo me respeita um Acro. É. É um Acro, né? Está ali outro Acro. Mas bom, meus queridos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostados o vosso like. Não se esqueça, é muito importante. Comenta o que vocês acharam. O vosso comentário é muito importante, certo? Hoje chegamos aqui com alguns dinossauros pagos e o Acro. Queria agradecer de novo ao inscrito do canal que fez isso possível emprestando na sua conta, certo? De novo, passem lá no Discord dele, do grupo de... No servidor da Archotec. Mais detalhes. Vou dar mais detalhes desse servidor no próximo vídeo da Archotec, certo? Vou falar como é que vai ser o servidor e isso. Por isso, não percam aqui no canal, certo? Então é isso. Até à próxima. Falou-se e fui. Até mais. Tchau, tchau, tchau.